Muitos escritores medievais foram felizes em suas contribuições para o desenvolvimento de diversos setores da época. Alguns outros contribuíram com dicas hilárias e contraditórias de como lidar em diversas situações do dia a dia. Sejam bem-vindos! Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar as estranhas regras de etiquetas e comportamentos na Idade Média. Então já deixa teu like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda demais! Agora, vamos para a história! Daniel de Beckels teria escrito em 1190 o primeiro livro com regras de etiqueta da história. Em forma de poemas, o livro Liber Urbani traz uma série de comportamentos esperados em diferentes situações. Ele explica, por exemplo, que você não deveria jamais levar o seu cavalo para dentro da casa das pessoas. Afinal, tal coisa seria ofensiva. Outra coisa que você deveria evitar na época era catar pulgas em si mesmo na frente de outras pessoas. Um assunto polêmico do livro de Daniel de Beckels se refere às dicas para lidar com o assédio de mulheres casadas, ainda mais se ela fosse a esposa do seu senhorio. Como é indelicado insultar uma mulher e péssimo dar corda se ela for a sua patroa, o melhor mesmo seria fingir alguma doença, principalmente com tiques nervosos. Daniel de Beckels descreve uma série de comportamentos a não serem feitos com uma colher. Você não poderia brincar com uma por muito tempo, nem colocá-la na comida se já a tivesse levado à boca. Outra regra diz que, se você usou uma colher, deve devolvê-la onde a encontrou. Algumas regras de etiqueta durante as refeições chegam a parecer que o autor está fazendo piadas com as pessoas, como essas. Se você for um visitante, não pode, por exemplo, fazer xixi na sala de jantar, já que esse é um privilégio apenas do anfitrião. Cuspir, soltar uma bufa e açoar o nariz são proibidos à mesa. E nada de catar purgas durante o jantar. Cristina de Pisano foi uma raridade entre escritoras na Idade Média ao escrever um livro de comportamento para as mulheres solteiras. Ela dava dicas de como elas poderiam se dar bem na vida. A maioria era encontrando um bom marido. Entretanto, elas precisavam ficar de olho nos solteiros, já que eles poderiam desposar as cortesãs para serem bem vistos na igreja. O Papa Inocêncio III, no final do século XII, indicava que dar uma vida respeitável a uma cortesã era um grande sinal de caridade. Essas mulheres resgatadas tinham até uma assistência do governo para se regenerarem. Não se sabe, porém, qual foi a adesão masculina a essa prática, já que se envolver com essas mulheres poderia ser visto como feitiçaria. A escritora Cristina de Pisano deu dicas do que fazer para o homem sossegar o facho em casa. Afim de impedir que os maridos saíssem todas as noites e gastassem muito dinheiro nas tabernas, as mulheres eram instruídas a parar de rir, ao menos evitar as risadas mais estridentes. Ela escreveu, As mulheres devem ser mais moderadas e submissas, algo que não acontece quando elas se permitem rir demais. A risada em excesso supostamente trazia desequilíbrios aos corpos, mas apenas aos femininos. Repare mesmo! John Batista Porta escreveu uma série de livros sobre como as mulheres deveriam se comportar para seus maridos. Ele focava muito em dicas de beleza para elas não ofenderem seus esposos com o envelhecimento, algo que poderia até afastá-los. Cabelo grisalho, nem pensar! John Batista indicava a tintura de cabelo para cobrir os fios brancos e acinzentados. E ele, inclusive, ensinava a preparar as colorações. O loiro era obtido misturando açafrão, cominho, palha e soda cáustica. Já a cor dos cabelos, pretos ou escuros, era mais difícil. Incluía deixar sanguessugas de molho em um vinho tinto e depois apodrecendo ao sol durante dois meses, antes de passar a gosma na cabeleira. John também ensinou os homens medievais a capturar e adestrar animais selvagens. Segundo ele, com uma flauta, por exemplo, poderia adquirir lobos e cavalos selvagens facilmente adestráveis com uma boa melodia. Ele ainda ensinava a capturar elefantes. Bastava fazer um buraco, colocar quatro elefantas dentro e esperar que o macho viesse até elas. Pense numa ideia arretada. Um texto inglês ensinava que as mulheres deveriam manter seus maridos afastados de quaisquer comportamentos transgressores de seus servos. Se o criado falava mal pelas costas ou se tinha quebrado algo, era função da patroa o conserto dessas rebeldias. Já na Alemanha, um texto semelhante falava que o segredo do casal feliz era a mulher ser submissa ao marido em todos os momentos e manter seus defeitos mais obscuros escondidos, principalmente da criadagem. Além disso, elas só deveriam reportar aos seus maridos as notícias boas de sua propriedade. No século XII, André Capelão escreveu sobre o amor explicando quais eram os requisitos básicos para isso. E cegos não podiam amar. Era necessário enxergar o objeto de seu afeto a fim de alimentar o seu sentimento. Portanto, apaixonar-se por um cego era algo para se evitar. Segundo André, o amor só começa quando você olha para seu pretendido. O olhar recíproco era o caminho para que duas almas ficassem juntas. Entretanto, ele aceitava o caso de uma pessoa que ficasse cega ao longo da vida, pois já teria experimentado a sensação de se apaixonar visualmente por alguém. Os cães são companheiros do homem há muito tempo. Tanto que no século XIV, Gastão III escreveu um livro sobre a caça e maneiras de ter uma boa relação com seu fiel escudeiro. Para ele, os cachorros eram companheiros constantes e aprendiam as coisas com muita facilidade, além de se comunicarem com efetividade com os humanos que soubessem interpretar seus latidos. Gastão também ensinava que o ideal para treinar os cães era misturá-los em grupos pequenos de outros animais, adaptando-se à maneira de pensar deles. E assim, evitando, por exemplo, tentar impor a cognição humana ao comportamento do animal. As contribuições de pensadores e escritores medievais vão além de situações engraçadas e fora do comum. Uniam fé e razão, mas nem sempre os resultados eram agradáveis a todos. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Nos vemos na próxima história!